Seguinte, não se espantem se em vídeos futuros eu estiver com o cabelo muito mais comprido e a barba horrível, beleza? E aí, aqui quem fala não é o zangado e jovens dessa vez lhes tragam a minha série ou playlist, menos babaquice. Beleza? Vamos contextualizar. Vamos lá. Hoje é dia 22 de setembro. Eu assisti há pouco tempo atrás, poucas horas atrás, o vídeo do Treta News falando sobre, mais uma vez, sobre a treta, irmãos netos e o Mixer Reynald. Beleza? E parece que foi posto um ponto final com o vídeo do Lucas, onde eles põem várias mentiras do Mixer. E mostrando uma certa, eu posso até dizer, uma babaquice do Mix. Beleza? Mas esse vídeo aqui não é para criticar a babaquice do Mixer. Esse vídeo é para criticar a babaquice de outros youtubers. Porque é o seguinte, alguns, com a desculpa de que inimigo do meu inimigo é meu amigo, acabaram apoiando uma mentira do Mix. Falando, caiu na conversa dele, na ânsia de querer criticar o Felipe Neto e o Lucas Neto. Em específico, mais o Felipe Neto, porque ele, querendo ou não, ele é o maior, né? Ele é bem maior do que o Lucas. E criticar ele está dando views, está dando inscritos. Vídeos, certas pessoas de juba implantada aí, que eu não vou citar, porque essa aqui não é a playlist dele. Mas, fica a crítica aí também, tá? E fica a crítica também para o Tristente, que também faz isso direto. Depois ele sai correndo, fala, ai não, eu não queria fazer isso, eu não queria ter treta, não sei o que lá. E isso está ficando chato já, sinceramente. Você, todo dia que tem lá o Treta News, você vê o Felipe Neto em alguma coisa. E muitas vezes, no vídeo que ele fez, criticando o Mix, ele falou uma coisa que eu achei bem interessante. Muitos youtubers estão caçando briga com ele, apenas para aparecer no Treta News. Beleza? Só que, já que a gente está nessa vibe aqui de Felipe Neto e menos babaquice, Eu também assisti um vídeo do Rafael Cruz, onde ele critica o Felipe Neto. E eu vou confirmar aqui, mais uma vez, eu gostei muito da crítica do Rafael, concordo plenamente. O Felipe Neto, nesse caso, foi um babaca, porque ele quis argumentar que, Simplesmente por ele ter muitos mais inscritos, as doações que o canal dele gerou para o Graak, Deveria ser maior do que as doações de que aquela pessoa da juba implantada deveria ter. Beleza? Isso também é uma babaquice. Então, esse vídeo do menos babaquice é para os youtubers, que com a desculpa de inimigo do meu inimigo é meu amigo, Criticaram os irmãos netos. E também para o Felipe Neto, que na desculpa de que, Ah, eu tenho mais inscritos, logo eu deveria ter mais doações, Acabou dando, como o Rafael Cruz fala, um tiro no pé. Beleza? Beleza? Essa é o meu vídeo. Estou parecendo o Odinous falando. Mas está valendo. Valeu? Até a próxima. Fui.